Bom dia, professores e professoras. Vamos fazer aqui este vídeo, em particular, para alguma parte dos nossos professores e professoras, que diz respeito a todos aqueles que têm ações que estão ocorrendo aqui no sindicato, que é a Cidade do Pancatório, que é a Cidade do Pancatório. Depois, ocorre que há mais ou menos um mês, um mês e meio, começamos a ter informações de que um grupo de imaginais, vamos chamar assim, tem usado da tecnologia atual para poder ludibriar aos nossos professores. E, professor, se trata que eles estão encaminhando documentos via Zap, que vem com o nome do diretor Fernando, que é o nosso ex-presidente da nossa Secretaria Geral, vem com o nome de Paulo Guedes e vem com o número de telefone. E aí eles pedem para que as pessoas que têm dúvida façam a ligação nesse número. Então, a indicação é, primeiro, ao receber qualquer documento, mesmo que tenha aí a nossa marca nesse documento, ou se fale em nome de algum diretor ou coloque no nosso assessor jurídico, o encaminhamento é, ligue para a DufPB nos números que vocês já tenham ligado anteriormente. Nós não adicionamos nenhum número novo, tá? Ligue para cá, ou melhor, é que você venha à sede da DufPB e, se não puder, ainda pode utilizar o e-mail nosso da DufPB. Então, toda e qualquer causa tem que ser tratada diretamente com o sindicato, nos canais que nós sempre mantivemos e temos os mesmos números, o mesmo e-mail e também aqui na sede para você poder fazer. Infelizmente, alguns dos nossos colegas acabaram caindo em alguns golpes, né? Então, certifique-se aqui com os nossos canais antigos, os canais da DufPB e, quando não muito, vir aqui na nossa sede, tá? Para que evite que vocês caíram no golpe. Então, nós estamos com a matéria lá no nosso site, escritando mais detalhadamente. Temos no nosso Instagram também, para explicar detalhadamente, e também no Facebook ou no WhatsApp. Procure também o nosso jurídico aqui nos dias que ele tem atendimento, para que você possa ter saber da tramitação processual. Não aceite esses documentos que estão sendo enviados com erros gramaticais e com erros de informações. Se você lê com cuidado aí, você vai verificar isso, ok? Então, lembrando, quem tem sindicato, não está só. Bom dia a todas as professoras e professoras do nosso sindicato Adolfo Felipe.